O crescimento da universidade nos últimos anos também fez crescer a demanda sobre o setor de transporte da UFSM. A ampliação da frota veio com a compra de mais 17 veículos no último mês. Logo que emplacados, os automóveis estão prontos para o uso. A gente vinha atendendo a universidade, mas com algumas dificuldades em função da carência de veículos. Agora com essa nova renovação da frota, vai ter condições de atender melhor. O setor de transporte da universidade realiza serviços internos, municipais e viagens solicitados pelos departamentos de cursos, centros, pró-reitorias e pela reitoria. Além de preencher a demanda causada pelo aumento no número de atendimentos, a aquisição dos novos veículos também interfere nas condições de segurança e conforto dos trabalhadores do setor de transporte. Hoje em dia você viaja sem cansar. Antigamente você quase morria dirigindo os carros antigão, que não tinha nada. De conforto e agora oferece tudo que é conforto para a gente viajar.